olá pessoal como é vocês mais uma vez aqui o pessoal hoje eu vou mostrar a vocês a irmã gêmea da cacau é o fruto da carolina a gente conhece aqui um fruto da carolina é a planta essa planta aqui o pessoal olha está mostrando a vocês a planta a folha dela como é e o fruto dela é bem semelhante ao cacau mesmo ele não tem cheiro esse fruto aqui é a polpa e aqui é o caroço no meio esse aqui é o caroço é tem pessoas que dizem que você fazer o consumo é narcótico você fica até um pouco bêbado com fruto esse aqui foi o único fruto que eu consegui achar na árvore pessoal não tem mais essa planta aqui ela produz muito não tem mais aqui vou estar mostrando a vocês e quando eu toquei nela ela acabou caindo não tem mais vou estar mostrando a vocês que muitas pessoas utilizam essa planta para estar fazendo isso aqui também aqui é outro tronco dela nasce assim você está orando um tronco desse aqui ó e você introduzindo na cerca ela cresce sem nenhum problema é um fruto que é fácil de germinação também beleza tá aí ó sou da carolina irmã da cacau show